A gente não falou do começo da Patrícia de Sabri. Nossa, mais um tempinho. Como que você resolveu ser... Quando você pensou assim, eu vou ser atriz. Nossa, você sabe que eu tenho isso desde menina, de verdade. Desde menina. Eu tinha, sei lá, quatro... Quando eu comecei a andar, eu já achava uma graça louca. Minha mãe... Minha mãe sempre me levou ao teatro. Quer dizer, então, eu sempre tive essa coisa, esse contato, né? E eu sempre amei o teatro. Teatro é muito bom. É, é apaixonante. E eu assistia aquilo e eu ficava num encantamento absurdo, assim. Eu tinha três aninhos, quatro aninhos. Quer dizer, eu lembro do meu primeiro espetáculo. Foi Plum-Ti-Plact-Zum. Vocês lembram disso? Eu lembro. Eu lembro da... Plum-Ti-Plact-Zum. Não vai alugar. Exatamente. Você lembra disso? Lembro. E eu fui assistir esse espetáculo e eu nunca mais esqueci. Eu fiquei apaixonada e... Mas assim, pra resumir a história, na verdade, desde menina eu gostei. Aí eu fiz dança, balé, jazz, sapateado. E todas as apresentações de final de ano eu queria estar. Eu não queria fazer só uma única coreografia. Então, eu me enfiava em outras classes pra estar o máximo possível no palco. E aí, aos 16 anos, eu tava numa festa. São aquelas coisas que são aquelas sortes na vida. Eu tava no lugar certo, na hora certa. E eu fui abordada pela pessoa certa. Com 16 anos. Com 16 anos, eu tava contando umas histórias pras minhas amigas, porque eu tinha acabado de voltar de um ano no Texas. A gente falou que eu gosto de morar fora. Foi fazer um intercâmbio lá. E aí, eu voltei e tava lá contando. E eu gosto de contar, mexendo os braços e fazendo uma espécie de teatrinho. Isso sou eu. Então, é mais italiana que francesa. Totalmente. Totalmente. Eu não tenho nada de francesa nesse sentido. Mas aí, um cara me viu. Era um produtor de teatro hiper conhecido. Que veio falar comigo e me perguntou se eu não queria fazer um teste. E aí, eu vou falar comigo e me perguntou se eu não queria fazer um teste.